Oi, oi meus amores, mais um vídeo para o nosso canal, desde já se você é novo, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso aí gente, eu vim fazer esse vídeo aqui de moda praia para vocês, foi muito pedido aqui no canal, afinal não tinha nenhum vídeo ainda da moda praia no meu canal e com certeza eu venho atender mais uma vez o pedido de vocês, tá bom meus amores? Então é isso aí, vamos aqui conferir, gente, também fazemos assessoria, tá bom? Entregamos em correio, discussão, entre em contato com a gente, vou deixar o zap na descrição do vídeo, tá bom? Gente, eu encontrei aqui, tô no calçadão, esse bolso aí no calçadão, viu? Eu encontrei esses biquíni infantil, apenas R$ 6,00, ele tem de várias estampas, ó, tem assim, animal print, tem da galinha pitadinha, tem várias estampas aqui, ó, é o biquíni, tá bom? E é muito bom. Que tecido é a malha? Pronto, gente, a malha é aquela malha de biquíni, parece um suplex, bem forradozinho, ó, ele é forradozinho, bem bom, bem arrumado, viu? E é apenas R$ 6,00, esses daqui, todos esses aqui é R$ 6,00, ó, R$ 6,00, e esses daqui, gente, é de 10, porque ele é juvenil, ele tem bojo, e é apenas R$ 6,00 eles com bojo, ó, como eles são, ó, várias estampas, aí é o sutiãzinho com a calcinha, que é o biquíni, ó, é apenas R$ 10,00, né? Ele é de 10, gente, porque é o juvenil, ó, como é as calcinhas dele, ó, é apenas R$ 10,00, assim, ó, muito, é bem compostozinho a calcinha, bem desses que estão em alta, ó, com variedade daqui de estampas, apenas R$ 10,00 o conjuntinho, o biquíni, né? Isso é R$ 6,00 os infantis, e o juvenil, que é com bojo, é de 10,00, e ele tem assim, de quanto é as sungas? R$ 5,00. R$ 5,00, é infantil, e essas assim? R$ 5,00. Essas assim, tá de 10,00, se é infantil ou adulto? É juvenil, né, esse já? Juvenil, apenas R$ 10,00. Ó, gente, os biquíni ali, infantil, que é de 5,00, e esse já aqui é de 10,00 também, né? R$ 10,00, gente, ó, esse aqui é de adulto, biquíni, adulto, apenas R$ 10,00, qualquer um, tem ele sem um bojo, tá? Aí, pra vocês que queiram escolher, o jeito que quer, ele é todo forradozinho, ó, muito bom, tem eles que dão os lacinhos do lado, as calcinhas que dão os lacinhos, tem eles também com outros modelinhos, ó, todos eles dão os lacinhos, aí várias estampas, apenas R$ 10,00, e eles com bojo também, assim, ó, R$ 10,00, aí a calcinha dele já não dá o lacinho de lado, é assim, ó, como é a calcinha, e bem bonito, viu? Tem vários modelos arrumados aqui, tá vendo? Apenas R$ 10,00, R$ 10,00, gente, qualquer um desses biquíni aqui, ó, R$ 10,00, gente, muito bom, eles assim, ó, R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 10,00, juvenil, isso daqui é tudo de adulto, apenas R$ 10,00, muito, muito bom, tem variedade de estampa aqui, assim, ó, tá em alta, com essa estampa, assim, lacinho também, variedade de estampa aqui, tem um além do que o outro, R$ 10,00 adulto e juvenil, R$ 10,00, só infantil de R$ 5,00, sunga de R$ 5,00, também, e aqui só o contato dele, ó, isso é no calçadão, ó, biquíni adulto e infantil, aqui no setor azul, tá bom na rua L, banco, 33, 34, viu? E o zap dele tá aí. Olha, gente, eu tô aqui já no modo senta, aqui no setor vermelho, encontrei esses biquíni aqui, ó, R$ 15,00, juvenil, esse aqui já é adulto? É de quanto? R$ 12,00, R$ 12,00, gente, adulto esses, tá de R$ 12,00 esses, esse aqui tá de quanto? Esse é R$ 15,00, é o mesmo daquilo, Ah, esse daqui é o P, é R$ 15,00, são infantil, né, esses? É infantil, é. Infantil, R$ 15,00, ó. Esse aí é R$ 10,00. Ah, esse aqui já é R$ 10,00, gente, esse e esse também? É, esse aqui é R$ 3,00. R$ 10,00, esse e esse R$ 10,00, aí esses aqui R$ 15,00, e esses aqui R$ 12,00, e esses aqui R$ 15,00. Juvenil, os adultos só são esses. E da frente R$ 20,00. R$ 20,00, esse da frente é adulto, é? R$ 20,00, gente, ó, adulto, muito linda essa estampa. E esse aqui tá de quanto, esse? Esse é R$ 25,00, adulto. R$ 25,00. Ah, aqui esse joio é R$ 25,00. Não, aqui no P, é R$ 15,00, o maior é R$ 15,00, o conjuntinho é assim R$ 25,00, e aqui R$ 20,00. E esse infantil, pequenininho? Esse é de R$ 8,00, aí. R$ 8,00, ó, gente. Tem de R$ 8,00 e R$ 10,00. Tem de R$ 8,00 e R$ 10,00. Esse aqui é de quanto, esse juvenil? R$ 15,00. R$ 15,00, gente, esse juvenil tá lindo. Pra quem usa, eles dão um estampa muito bonito, um estampa mais bonito que outro, e era muita gente pedindo aqui, né? Esse molda pra aí, com certeza, eles vêm fazer. Esse aqui é de quanto? 12. 12? 12, esse aqui é adulto, né? Não, pode que é. Sim. É adulto. Esse é adulto. Ó, várias estampas desse adulto também. E aqui tá de quanto, aqui? De 10 e de 8. De 10 e de 8. Aqui é infantil, é? 10 e 8, ó, gente. É que é infantil. Tem com vários personagens também, né? É. E o maior, de infantil? 15. 15. E aqui, tá de quanto, isso aqui? 25. 25. 25. Esse é o de, o de cliente aquele lá, do celular. Sim. Esse é o de 20 adulto. E os de 20 adulto? 25. 25 esse de shortinho, né? 25. Pronto, gente. Vários modelinhos ele tem, tá vindo vários estampas. Eu vou pedir o cartãozinho pra mostrar pra vocês. Tá muito bom os preços. Sem contar que é um estampo maravilhoso, né? Muito lindo. E a blusa de proteção de adulto? 25. A blusa de proteção é 25. Muita variedade com ele. Tá achando, né? Ó, aqui, ó, gente. Isso aqui é o cartãozinho dele, viu? Pra vocês entrarem em contato. Tá aqui já no setor amarelo, na rua, aí, Box 87. No setor... Ele tem no setor azul e também tem aqui no vermelho, né? Aí sai com o endereço do azul, né? Ah, setor vermelho é na rua I, no Box 87. E no setor azul tem na rua B, Box 26. É porque hoje em setor ele tem o Box, tá bom, gente? Entra em contato com ele. Gente, eu também encontrei aqui, ó. No setor verde, aqui de cima do centro. Esse aqui, ó, esse de champado é de 25. Aí esses aqui já estão de 22, ó. Esse é 22, esse é 22. É adulto, viu, biquíni? 22. E as blusas é de quanto? 27. 27 reais as blusas. E assim, esses conjuntos? 40. 40, gente, ó. 40 reais esse conjunto, tá assim, ó. E aqui... De quanto é esse champado? 22. 22. Isso aqui é tudo 22. Ó, gente, 22 reais. É tudo 22 esse. Esse daqui, ó. Essas cores que estão muito boas pra o verão, né? Essas cores que eu bem cheguei. 22 reais, viu, gente? 22 reais. Eu vou mostrar aqui o modelinho que eu tenho. Esse é 25, né? 25 reais esse modelinho. Esse aqui é de 22. E esse assim, cabruzinha, manga longa. De 30, esse manga longa. E esse assim, ó. 30. 30, ó, gente. Tudo 30. Esse modelo assim. Esse é maior. 30 reais. Gente, champ e liso. 30. E esses infantil, é de quanto o infantil? 20 e 22. 20 e 22, assim, ó. Só que é 25. 25. 25. Pronto. Uma vez, só que é 22. Ele chegou ele desde o contrato. Maior 22, que ele é com babado. E assim, o biquíni é de 20, infantil. De 20. Muita variedade aqui com ele. Eu vou mostrar aqui o cartãozinho. Que vocês entrem em contato, ó. Ó, gente. O contato dele está aqui, ó. Setor Verde. O AB Box 87. Gente, não esqueçam. A gente está fazendo assessoria, meus amores. Entregamos em correio de discussão. Recolhemos mercadoria aqui no Modo 100, tá bom? Entre em contato com a gente. Falar se faltou betânia. E os números da gente. Vai estar na descrição dos vídeos. Compartir com os amigos e familiares. Não esqueçam, gente. Vai ajudar a gente também. A chegar mais frito no nosso canal, tá bom, meus amores?